Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! E hoje, gente, eu vou falar sobre perfumes de celebridades Será que os perfumes de celebridades são bons realmente? Será, gente, que são bons mesmo os perfumes de celebridades? Eu, sendo bem sincera, hoje eu só tenho um perfume de celebridade na minha coleção, que é o Outspoken by Fergie Da Fergie, né, que foi da Avon, lançamento da Avon Eu não tenho mais o frasco normal, né, que era um frasco bonito, assim, roxinho, né Que era um perfumão, gente, que perfume de qualidade, um perfume maravilhoso Dizem que o contrato da Avon com a Fergie acabou, por isso o perfume saiu de linha Eu vou procurar o frasco, né, pra quem não conheceu, vou deixar aí Eu tenho hoje, na época, a Avon lançou umas miniaturas, assim, de 25ml, se eu não me engano E eu ainda tenho essa miniatura, só que eu não achei agora, né, gente, no meio de muitos perfumes é difícil achar, às vezes E eu tenho ainda, é o único que eu tenho na minha coleção hoje, né Não tenho nenhum perfume de celebridade Por que, gente? Assim, o que acontece, né? Os perfumes da celebridade, na verdade, são perfumes pra agradar, né Aqueles perfumes feitos pra agradar, já, sei lá Muitos já são, assim, inspirados em perfumes importados, né Muitas, às vezes, muitas celebridades, às vezes, querem um perfume inspirado, assim, com Um toque dos perfumes que elas usam ou gostam, né Por exemplo, dizem que a Juliana Paz, ela fez aquele perfume, acho que é o desejo, né Eu já até tive Porque ela gostava muito do insolância da Guerlain Então ela fez o desejo, ela pediu que fosse, tivesse uma vibe, assim, do insolância da Guerlain Eu tive o desejo, até porque, na época, eu era apaixonada pelo insolância E eu achei, assim, realmente, mas era, não era, né Ele era doce, mas lembrava, assim, bem levemente o da Guerlain, né O Anselance Mas, assim, geralmente são perfumes, assim, docinhos pra agradar, né Eu tô aqui, né, foi até isso que me deu, assim, a vontade de fazer esse vídeo A inspiração Eu tô aqui com as amostras Vem várias amostras dessa do Boticário, né Do perfume da Nina Secret Que eu acho que é o segundo, né Ela já tem um Esse é o Nina Secret Nina Bloom Eu não conheço o outro, gente O outro eu não recebi a amostra E recebi esse aqui do Nina Bloom Não sei nada sobre o perfume, tá Eu já senti, já abri Eu recebi, é... Uns 20 pacotinhos desse aqui, tá Uns 20 desse aqui Vários pacotes, cada um com 5 unidades E assim, gente É um perfume gostoso É uma fragrância muito gostosa Muito gostosa Mas é aquela coisa Eu sinto uma fragrância um pouco, assim, frutalzinha É aquela coisa A maioria dos perfumes de celebridade tem esse toque frutal Esse toque pra agradar Esse toquinho doce Essa coisa docinha, né É um perfume gostoso? É É um perfume que eu compraria hoje, não, gente Porque meu gosto mudou Eu não sou muito fã de perfume Com esse toque frutal Ele tem um toque frutal que sobressai muito na minha pele Vou até olhar aqui qual é a família fativa É um floral É floral, floral É um floral, floral Mas eu sinto um toque frutal De fundo aqui, gente Não sei a pirâmide certa Eu só sei que ele diz aqui que é floral, floral Esse meu óculos até Floral, floral Então assim, eu sinto um toquinho Docinho, gente Não sinto ele tão floral Eu sinto ele docinho É aquele perfume pra agradar Não é um perfume Marcante, na minha opinião Não é marcante, tá? Também não é um bebê de chuchu Mas não é aquele marcante, não Então assim, aquele perfume Que quem gosta de um perfume leve Um floral bem leve, né? Se bem que na saída Eu sinto ele mais frutal Mas quem gosta de um floral bem leve Com um toque adocicado Eu sinto um toque adocicado aqui Nesse perfume Ou quem gosta de um floral bem leve Com um toque adocicado Sabe, aquele perfume É... Bem agradável, sabe? Quem gosta desse perfume Nessa vibe Vai gostar do perfume Mas assim Eu não compraria Porque eu sinto até Um leve cheiro assim De caramelo Não sei se é a impressão minha Mas aqui ainda tá evoluindo, né gente? Ainda não evoluiu Mas eu sinto ele bem docinho Na saída, assim Aquela saída bem docinha, né? Eu acho que o floral Vai ficar pra depois Eu já usei ele esses dias, gente Mas... Eu usei amostras, né? E tal Mas assim O foco não é fazer uma resenha Do perfume da Nina, né? O Nina Bloom Mas assim Falar mesmo Assim É... Essa questão Eu não sou muito fã De perfumes de celebridade Já tive vários Eu acho que os perfumes de celebridade Hoje É... Perdeu um pouco Aquela que teve Já teve vários perfumes de celebridade Gente Que eram perfumões, assim Que eu já tive Olha Eu tive esse Outspoken By Fergie Né? É... Perfume também Que eu tive É o True Order Da Madonna Gente Aquele perfume Se você Fizer uma busca Pra comprar um perfume desse Se você encontrar É muito caro, gente Muito caro Tá muito caro Porque era um perfumão Assim Era aquele perfume Tuberosa Gritava Era muita tuberosa Era um floral Assim Né? O formato do frasco Assim Parecia um caixão Eu vou ver se eu acho Na internet Coloco aqui pra vocês verem O próprio formato do frasco Parecia um caixão Assim Acho que é pra morrer De tanta tuberosa Que tinha no perfume Ele era um floralzão Assim Muito potente Tá? E acabei desapegando dele Na época Por conta da rinite alérgica Né, gente? Então eu não ia ter um Eu queria ter na coleção Mas eu não queria ter um perfume Só pra olhar Né? E... Enfim Aí eu acabei desapegando Tive também, gente É... O da... Da Beyoncé Né? Teve vários, assim Que saíram na Avon Da Beyoncé Eu tive rosa Né? Perfumes marcantes Perfumes bons Só que assim É... Tem perfume realmente Que não me agrada Alguns, assim É... Da Eliana Eu acho bem gostoso Mas é aquela coisa, né? São perfumes mesmo Pra agradar mesmo E aí eu fico pensando Assim, gente Será que essa celebridade Usa o próprio perfume? Será que no dia a dia Assim, pra... Né? Ela vai pegar o próprio perfume Eu fico... É coisa demais, gente, né? Mas eu fico imaginando, gente Será que ela usa o perfume Que ela criou O perfume, né? Que ela criou, não Que é, né? Que... Na verdade é um contrato Que ela faz com a empresa, né? Claro que às vezes Ela dá palpite Fala do gosto pessoal dela Né? No caso dela Ou dele No caso da celebridade Quem faz muito perfume de celebridade É a Jiquiti, né? Então tá essa coisa assim Né? Eu fico perguntando Será que eles usam os perfumes? Né? Enfim Mas assim Hoje em dia Eu não... Assim... Não tenho vontade De comprar perfume de celebridade, gente A não ser que eu... Que eu... Sinta E seja aquele perfume Que eu me apaixone, né? Um que eu queria muito comprar É... Esse da Patrícia Bravanel Né? Eu não sei se é o Essence que chama Esqueci o nome Do perfume Que eu vi muita gente comentando Que ele parecia com o Classic Essence Né? Eu fui pesquisar Perguntei a uma amiga minha Que tem ele Ela me disse Amiga Eu não lembro assim Mas não é assim Isso tudo que o povo fala Que é super parecido Não Então já me desanimou Já não quis, né? Eu compraria esse da Patrícia Bravanel Por conta do cheiro Que eu amo o Classic Essence, né? Que inclusive saiu de linha Né? Mas é assim Aquela coisa Que lembra Mas não é Então eu tenho outros aqui Que também lembra Mas não é idêntico Tem o Jasmine Sambac Da... Né? O Body Splash Do Boticário Tem o Una Blush Que eu tenho um em uso Tem o Backup, né? Então assim Não preciso Né? Comprar É... O da Patrícia Bravanel Então assim Esses assim Eu deixo passar Né? Alguns eu já senti Da Eliana Gostei Mas não a ponto de comprar Tinha um que tinha Muita curiosidade Que era o Goulan Santana Vip Se eu não me engano Que diziam que parecia Com Black Ai gente Era Black Opium Era o Black Opium Mas não é o tradicional Não É o Black Opium Eu vou tentar lembrar 015 pra vocês Né? Que assim Eu não gastaria Meu dinheiro Como um perfume De celebridade Né? Até porque É... Hoje eu já estou Mais consciente Em relação A comprar perfume Mas assim É... Perfume de celebridade Nunca foi assim O foco da minha coleção Né? É... Se o perfume For bom E me apaixonar E for aquela Bem gostosa Claro que eu vou comprar E se eu gostar Né? Mas assim Não é aquilo que Ah! Sai um perfume de fulano Ou da... Né? E aí E vários assim Nem fizeram tanto sucesso Né? Vários foram lançados Logo depois Esquecidos Né? É... Então assim É meio complicado Né? É... Essa coisa de ficar comprando Sem conhecer Né? Eu prefiro conhecer o perfume Então é isso gente É sobre isso que eu queria falar Sobre perfumes de celebridade Que vocês Eu não tenho Hoje nem Como eu falei Não tenho nenhum Na minha coleção Assim Eu venho a trazer E mostrar pra vocês Só é esse mesmo Da Ferg É... Os perfumes do... Do... A Antônio Bandeiras Também gente Tem alguns que eu Já senti Gostei muito Assim Então assim Depende de ser celebridade Ou não Tem que ser perfume de qualidade E assim É... É uma coisa nova Né? Porque uma celebridade Não lança um perfume É... Novo Um cheiro Uma coisa Né? Que chama atenção Por exemplo É... O da Xuxa Foi muito Chamou muita atenção É um perfume Que muita gente Tem saudade Eu não conhecia O perfume da Xuxa Gente Da Jequiti Que dizem Que tinha um cheiro De sabão em pó Né? Que era inspirado Num perfume Que a Xuxa Muito caro Que a Xuxa Gostava e usava Entendeu? Então assim É um perfume Que deixou Porque as pessoas Sentiram falta E se você for procurar Esse perfume Pra comprar hoje Tá meio da Xuxa Que era baratinho Na Jequiti É um rim Né? Então assim É... O que eu sinto falta É isso Aquela coisa da originalidade Né? Se bem que hoje Tá meio difícil Que o mundo da perfumaria Tá tudo muito igual Né? Mas assim Tipo assim Fazer uma coisa Mais É... Sei lá Né? Diferente Né? Que chama a atenção Das pessoas Não tem mais um perfume De celebridade Só pra lançar Só pra ter um perfume É... Eu vi alguém Que lançou um perfume Que as pessoas Tavam doidas Pra... A Virginha A Virginha lançou o perfume Gente Eu não vou mentir não É na minha bala Gente Então assim Não tenho curiosidade Sabe? E eu vi resenha também Teve pessoas que não gostaram Muito do perfume E aí Realmente Eu não me empolgo Não Sabe? Eu prefiro hoje em dia É... Apostar nos perfumes Que eu... Hoje eu já sei O que que eu gosto Né? Quais os perfumes Que eu gosto Qual o meu gosto Fativo Então Hoje eu não fico muito Apegada a esse lançamento Meu canal não tem mais Esse foco Né? Eu acho que eu comprava muito Eu era muito compulsivo Pra... Pra ter conteúdo Conteúdo Gerar conteúdo pro canal Trazer novidade E tal E hoje eu não tenho mais Esse foco Gente Eu quero ver um aqui Gravar Porque eu gosto Porque eu tenho um tema Que eu quero falar Então independente Que agrade ou não Né? Que seja quem for Eu quero chegar aqui E falar Eu quero hoje Fazer um vídeo de perfume Eu trago um vídeo de perfume É... Amanhã eu quero trazer Um vídeo falando Sobre produtos de cabelo Eu trago Sabe? Meu canal agora tá assim Livre Pra falar o que eu quiser Sem essa pressão Sem tá correndo atrás De lançamento Pra fazer vídeo primeiro Pra divulgar primeiro Pra ter mais visualização Não Hoje eu tô bem zen Em relação a isso Tá bom gente? Então coloca aí Me diz aí Quais perfumes celebridades Se você gosta E quais você gosta Quais que vocês acham Assim diferentes Eu não conheço todos também Né? Gente Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau